Música Primeiramente um abraço, amizade veio primeiro Depois pegaste o microfone e tu cantaste ligeiro Vai meu abraço apretado pro grande Google Gaitê É claro que eu te confesso que você faça sucesso por este Brasil inteiro Música Quando deixar nossa terra a saudade te ajudia Música Mas pra ver os teus amigos tu volta qualquer dia Música Pra mandar o teu recado pra quem tá em sintonia Música Escute bem o que eu digo, desde já sou teu amigo Sou Valdo Miro Garcia Sou Valdo Miro Garcia e tu escutou o que eu digo Música E homenagear o teu pai é claro que eu consigo Música Porque em todos os teus passos ele está junto contigo Música Te segue aonde tu vai Então saiba que o teu pai é o teu melhor amigo Música É o teu melhor amigo e o ledor na minha frente Música Tu que trouxe o Gugu, pois dele tu é parente Música Então receba pra ti o meu verso de repente Música Aqui tu fez amizade E quando sentir saudade Você volte novamente Música 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 Muito obrigado E quando sentir saudade Volte Um abraço meu povo Um abraço ao seu pai Um abraço ao Redu Um abraço a todo o pessoal lá de São Paulo Das Missões Tem muita gente dando os parabéns aí Obrigado pela participação do Gugu Gaitiro O pessoal tá dizendo Olha aqui O pessoal gosta Realmente de coisa boa Olha aqui Olha aqui ó